Bem-vindos ao canal da ABC Cursos de Cinema. Esse vídeo é um experimento em inteligência artificial. Se você é um amante de cinema ou está interessado em aprender mais sobre a arte da cinematografia, este vídeo é para você. Vou comentar alguns dos conceitos básicos de cinematografia, enquadramento, composição, iluminação, cor e movimento de câmera. O enquadramento é a escolha do que incluir e excluir em uma imagem. A composição é a organização dos elementos dentro desse quadro. Existem diversos tipos de enquadramentos, como o plano geral, o plano americano, o close-up, o plano detalhe, entre outros. Cada um deles é utilizado para criar diferentes efeitos e transmitir diferentes mensagens. A composição envolve o posicionamento dos elementos dentro do quadro, como as linhas, a simetria, a perspectiva, a regra dos terços, entre outros. Uma boa composição pode transformar uma imagem simples em uma obra de arte. A iluminação é um dos aspectos mais importantes da cinematografia. É ela que define o clima, a atmosfera e a emoção de uma cena. Existem diversas técnicas de iluminação, como a luz dura, a luz suave, o contraluz, o preenchimento, entre outros. A cor também é um elemento crucial na cinematografia. É ela que cria o look do filme. As cores podem ser usadas para criar diferentes emoções e transmitir diferentes mensagens. O movimento de câmera é outra ferramenta poderosa na cinematografia. Ele pode ser usado para mostrar o ponto de vista do personagem, para criar suspense, para seguir a ação e muito mais. Existem diversos tipos de movimento de câmera, como o pan, o tilt, o travele, a grua, o drone, entre outros. Se você ficou interessado em se aprofundar ainda mais nessa arte, temos um programa completo de cinematografia. Lá, você vai aprender todos os detalhes sobre os aspectos comentados no vídeo, além de muitos outros. Você também terá a oportunidade de colocar em prática, em nosso estúdio, todo o conhecimento adquirido. Nossos cursos são presenciais, dados por profissionais experientes. A ABC Cursos de Cinema também oferece diversos cursos sobre audiovisual, como roteiro, direção, cenografia, edição, e muitos outros. Se você quer se tornar um expert em qualquer uma dessas áreas, não perca mais tempo e se inscreva já. O link para o nosso site está na descrição do vídeo. Até a próxima!